Pula, fio! Pula, fio! Pula, fio! Nossa! Cala, fã! Ele empurra o papai de palco, eu sou o fruto. Pula, fio! Pula, fio! Manda pra turma. Mãe, pra senhora ver, a sua... Nora? É. A sua Nora, Flávia. Ela é feinha assim, mas dá... Essa é a Roberta. Esse é o Pedro. É o Heitor. Vai, pula, fio! Pula pra vovó ver. Pula. Ela vai ver esse vídeo. Deixa ele, pio. Valeu, meu Deus! Não vou afastar essa porra aqui, rapaz. Passageiro aqui no posto. O que é feio? Bateu de pino na mesa. Opa! A bata vai bater nele! Tanto espaço e poder pra ele... Pai, vamos colocar ele na tia da mesa. Solta! Ah! Ah! Solta pra deixar agora. Pronto, a gente já deu um jeito naquela vida Pronto Pra brincar com o seu brinco, não vai Pra brincar com o seu brinco, não vai Pra brincar com o seu brinco Pronto Você vai ter uma vez sem lucheira, guarda lá pra mãe A língua está mole, porque não está no freezer A língua está mole, porque não está no freezer A língua está mole A língua está mole A língua está mole Não foca a mão não A língua está mole 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 A língua está mole